O final de semana foi um final de semana histórico, lindo para o internacional. No antigo 6 de abril de 69, o Beira Rio era inaugurado. E agora, no mesmo 6 de abril, foi reinaugurado com um jogo lindo, da Alessandro dando um show, índio sendo homenageado e a torcida arrebentando no final de semana de muitas festas. Os colorados choraram. A emoção em voltar para casa tomou conta de milhares de torcedores que acompanharam o espetáculo de reinauguração do Beira Rio. Nas arquibancadas, um show de luzes e de cores. Muito desse brilho aconteceu por causa das estrelas da festa, personagens que marcaram a história do Inter. Entre eles, os jogadores que participaram da conquista do Mundial de Clubes em 2006. Fico saudável de jogar aqui no Beira Rio. Tudo perfeito, né, cara? Eu fico feliz de estar aqui. Isso é importante, né? Parece uma final de Copa do Mundo. Está todo mundo emocionado, está todo mundo feliz. Uma grande festa e a gente espera que toda a galera goste aí, porque tem muita emoção aí dentro. Durante duas horas e meia, o público reviveu momentos que marcaram os 45 anos do estádio. Os colorados gostaram do que viram. Maravilhosa! O espetáculo do Inter. Muito emocionante. No dia seguinte, hora da bola rolar. A torcida, mais uma vez, lotou o Beira Rio. O Inter escolheu o Penharol para ser o adversário no jogo de reabertura. Os uruguaios fizeram parte do Festival de Inauguração do Beira Rio em 1969. Na ocasião, os colorados aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre o Penharol, que era uma das grandes forças do continente. E que contava com um zagueiro chamado Elias Figueroa, que anos mais tarde viria a ser um dos principais nomes desse estádio. Figueroa se fez presente nesse momento tão importante para o Inter. Não só ele, mas também outros ídolos colorados. Se eu morrer, já estou feliz. Porque eu fui homenageado vivo. Porque no Brasil é comum você ser homenageado depois que morre. Então o povo, hoje está certo que o Dadá parava no ar. O Inter venceu a partida. 2 a 1. Mesmo o placar da inauguração em 1969 contra o Benfica, em 2014, o grande nome não foi o de Claudio Miro, e sim o de Andrés D'Alessandro. A inauguração do estádio tem que ter gol do D'Alessandro, né? Uma emoção muito grande, muito feliz de ter contribuído no jogo. O Inter está de parabéns. O torcedor também, pela festa de ontem, por como lutou Vera Rio, por como viveu esse momento. Parabéns ao Internacional, estádio lindo. Eu brinco muito aqui com você em relação ao Grêmio, ao Internacional, mas o clube que tem uma história como o Internacional tem, merece um estádio dessa forma lindo. E parabéns também aos convidados, né? A gente viu ali o Adriano, que marcou um gol importante no Mundial, vocês lembraram dele. Isso é muito legal, então, ó, parabéns. Agora, falando sério, parabéns. E eu fiquei muito emocionado, né? Porque a minha companheira de trabalho, a minha amiga, chorando, mas... Tudo bem. Ai! Eu não estou chorando, não. Quem está chorando é ela. É isso mesmo, chora que é gostoso. Mostra o seu sentimento para o Brasil inteiro. Mostra o seu sentimento. Eu serei muito. Já chorou mais? Chora mais que é gostoso. Mostra essa paixão que você tem pelo seu Internacional, Renata Fan. Eu nunca estaria nesse programa se não fosse o Inter e o amor que eu tenho por isso. É, Dima.